Pro ano que vem, Edivaldo, o sintético vem aí, né? É, a gente sabe que a Arena MRV foi projetada ali pra não ser só um palco do futebol, um palco também pra receber eventos, pra receber shows. Teve que se adequar a uma série de coisas em relação ao que a Prefeitura pediu pra se construir um estádio de futebol ali no bairro Califórnia, na região noroeste de Belo Horizonte. Então, boa parte da grama, como a gente pode ver nas imagens, não consegue receber a luz natural, que é a luz do sol, então a gente vê aquelas lâmpadas de maneira bem didática, pra poder falar, bem prática ali, pra esquentar mesmo. E vai ter que ser, né? Porque não vai conseguir ter um gramado natural de qualidade, então que se coloque a grama sintética. Eu sou aquele cara raiz e nostálgico. É o estádio raiz, é a grama natural, mas quem sou eu pra debater com quem comanda? E quem comanda pensa o Atlético hoje muito além do que só o futebol ali na Arena MRV. Então, que se coloque a grama sintética pra ter um piso melhor. É que esbarra naquele negócio técnico, né? Porque o estádio tem o negócio da área permeável e aí por isso tem que ter um entendimento e uma liberação da Prefeitura pra poder colocar o gramado sintético. Então, carece mais de uma determinação da Prefeitura, né? O Bruno Muzi até, né, Afonso? Eu conversei com o Bruno Muzi sobre isso. Eu perguntei pra ele qual que é o empecilho do Atlético. É a Prefeitura, com o meio ambiente, impermeabilidade, ou são os jogadores que não gostam do gramado sintético? Qual que é o maior problema? Porque jogador, jogador do Atlético, a gente ouviu, a diretoria dizendo, a gente ouviu o Hulk, a gente ouviu o Fulano, Beltrano, Ciclano, e eles não gostam. Qual que não gostam? Você tem que jogar onde o Atlético manda ele jogar, né? Senão o Botafogo vai ter que mudar de estádio. Mas hoje tem jogador que tem no contrato que não joga. O Soares não jogou em gramado sintético quando esteve no Brasil. E tem vários jogadores na Europa que tem no contrato. Mas quem faz esse tipo de contrato, você vai me desculpar, mas o jogador pode fazer o que ele quiser. Agora, o diretor que assina isso, você tem que prender, botar ele no camburão e meter ele na cadeia. Entendeu? Porque não pode fazer. O jogador é empregador. Ele é um empregado do clube. Ele é CLT com mais um contrato. Adicional, entendeu? Ele é empregado. Então, se ele tiver de jogar em terra, ele vai jogar na terra. Se ele tiver de jogar na grama natural, vai jogar na grama natural. Se ele tiver de jogar na grama sintética, é na sintética. O Luizito Soares, ele aproveitou da fraqueza de quem estava lá e meteu isso no contrato. O Atlético vai para a grama sintética? Vai. Eles estão trabalhando na prefeitura, no meio ambiente para isso. Vai. O ano que vem. Nesse ano vai ficar nesse... Vai lá. Eu, 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 eu dei a minha opinião, conversando com o Bruno. Ora, vocês deveriam ser abertos com a torcida. Já falou, olha aqui, ó. A gente vai trocar o gramado. A gente vai fechar a arena três meses. Ponto. A gente, o atleta está voltando ao Mineirão e o Independência, quando necessário. A arena vai ficar fechada três meses. Esse é o final. É a grama sintética. Porque qualquer gramado que você colocar ali, você não vai mudar o sol de posição.